Aufmachen, zumachen. Hoje eu te mostrei dois verbes importantes na língua alemã. Olá, eu sou Jacqueline, Jacqueline Spindler, sua língua alemã. Oi pessoal, o verbo aufmachen e o verbo zumachen. Hoje eu vou te ensinar aqui dois verbos super importantes do idioma alemão. Então, fica aqui ligado, você não sabe, eu sou Jacqueline, eu sou professora de alemão. Oi galera, que bom que vocês estão aqui, o Luan já está aqui, a Marisa, todo mundo está aqui, a Ruth já está aqui no Facebook também. Lembrando, corre lá, pega o seu PDF para você não ficar aqui voando, viajando, sem entender o que está acontecendo. É importante você ter sempre em mãos, tá? Você deve ouvir e ler ao mesmo tempo, ok? E esse verbo que a gente tem aqui hoje, aufmachen e o verbo zu machen. Gente, esse verbo você vai usar todos os dias na sua vida, todos os dias, você sabendo esse verbo, sabendo usá-lo, você consegue falar sempre uma frase em alemão. porque sempre você vai abrir e fechar alguma coisa, aufmachen, zu machen. Atenção, vamos para a primeira frase que nós temos aqui no nosso PDF, que seria Você sabe que Tür é porta, o verbo é aufmachen, só que quando ele vai para a frase, o verbo, ele se separa e o auf vai para o final da frase. Isso é super normal, no alemão se chama verbos que se separam, ok? Então, é só você se concentrar. O que está na frente, o auf, ou zu, vai sempre para o final. É simples, parece ser complicado no início, mas não é complicado, tá pessoal? É bem fácil, ok? Então, ich mache, ich, ich. Senão você vai falar o ich, faz assim, ó. Ja, 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 ja. Aí sai o som ich, porque a língua, a gente precisa sempre mantê-la no chão, né? No chão da boca. Aqui, ó, atrás desses dentes aqui, ó. E como a gente não consegue, né? Porque o nosso português não tem esse negócio, né? Então, é só você usar esse truque várias vezes assim, ó. Ja, 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 ja. Ich, 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 ya, ja, 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 ja. Ich, ich. Aí sai o som perfeito, pega um espelho assim e olha assim, ó. Ja, 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 ja. Você pode ver que a língua, ela tem o mesmo movimento do ich. Ó, olha a minha língua. Ja, 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 ja. É o mesmo, né? Então, se a sua língua ficar aqui embaixo, você está falando ich corretamente, ok? Also, ich mache, oh, ich mache, mache, mache. Olha a minha língua. Mache, mache. Ich mache die, não é die, não é die, não é die, 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 ich mache die Türe auf, auf. Gente, aqui comigo, você não aprende só alemão, não, tá? Você aprende também a pronúncia, né? Comigo é assim, você aprende a pronúncia. O foco maior aqui no meu canal é a pronúncia. Então, por isso que eu sempre foco bastante ali para você pronunciar corretamente. Porque eu sei, né, que para a gente é bastante difícil. Eu sei como que é isso. Essa pronúncia do alemão é bem difícil. E eu gosto de focar bastante na pronúncia, tá, gente? Então, por isso que eu repito várias vezes. Also, ich mache die Türe. Faz U, 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 Türe, Türe. Você vê um R, mas, gente, esse som é do A, né? Imagina que ali, em vez de ter um R, tem um A. Aí você fala TÜA, TÜA. Você não fala TÜR ou TÜF ou TUR, né? Ou TUR, TUR, né? É Ü, TÜA, 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 ok? Faz a boca do U e fala I, ó. Ü, Ü, aí o som sai correto. TÜA, tem que fazer o bico. Se você não faz o bico, o som, ele não vai sair correto. Ok? Also, TÜA, TÜA, ich mache die TÜA auf. Eu abro a porta. TÜA e porta. Aufmachen, ich mache auf. Ich mache die TÜA auf. Also, ich mache die TÜA zu. Ich mache die TÜA zu. Zu machen, né? Fechar, né? Eu fecho a porta. Eu fecho? Eu fecho, eu fecho, né? Eu fecho a porta. Ich mache die TÜA zu. Eu fecho a porta. Ich mache die TÜA auf. Eu abro a porta. Gente, é assim, simples. Isso aqui é um vidro, a gente chama Glas. Ich mache das Glas auf. Ich mache das Glas zu. Aufmachen, zu machen. Aufmachen, zu machen. Vocês estão entendendo? Abro, fecho. Aufmachen. Also, ich mache auf. Ich mache zu. Agora, Achtung. Ich habe aufgemacht. Ich habe zu gemacht. Atenção. Ich habe aufgemacht. Ich habe zu gemacht. Olha a diferença. Achtung. Ich mache auf. Ich mache zu. Ich mache auf. Ich mache zu. Achtung. Ich habe aufgemacht. Ich habe zu gemacht. O G macht, é o passado. Eu abri, eu fechei. Se eu faço no momento, eu abro agora, então falo, ich mache auf. Ich habe, ich mache auf. Ich mache das Glas auf. Ich mache das Glas zu. Eu abro o vidro, eu fecho o vidro. Se eu fechei, ich habe zu gemacht. Se eu abri, ich habe aufgemacht. Ok? É importante você lembrar, tá? O habe é sempre com o G no final. Eu já expliquei para vocês. Ich habe. Gedust. Eu tomei banho. Ich habe. Aqui, olha, eu vou pegar minha caneta. Ich habe geschrieben. Oh, eu vou escrever. Ich habe geschrieben. Telefonar. Ah, ok. Ciao. Auf Wiederhören. Ich habe angerufen. Ok? Vou tomar um Scha. Ich habe getrunken. Ok? Eu tomei. Eu bebi. Ok? Habt ihr verstanden? Habt ihr alle verstanden? Ist das klar bis jetzt? Ich hoffe sehr. Also, vamos continuar. Also. Wer hat die Tür aufgemacht? Wer hat die Tür aufgemacht? Wer é quem? Wer, quem? Wer hat, quem fez, né? Quem fez da tal coisa? Wer hat die Tür, a porta, die Tür aufgemacht. Quem abriu a porta? Eu olho pra, pra, quem que tá aqui? Pra Kreuzdeck. Eu falo, Kreuzdeck, wer hat die Tür aufgemacht, Kreuzdeck? A Kreuzdeck fala, ich weiß es nicht. Eu não sei, ich weiß es nicht. Also, quem abriu a porta? Wer hat, eu pergunto pro PR César. Eu falo, tu PR César, wer hat die Tür aufgemacht? Quem abriu a porta? Aí ele fala, ich. Ich habe die Tür aufgemacht. Ich habe die Tür aufgemacht. Eu falo, Miriam, wer hat die Tür aufgemacht? Miriam, quem abriu a porta? Wer? Achtung. Achtung. Não é weg, não é wer, é wer. Wer. Wer hat. Hat. Não é hat, é hat. Hat. Wer hat? Die, 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 Tür, Tür, Tür aufgemacht. Miriam, wer hat die Tür aufgemacht? A Miriam fala, ich, Jacqueline. Ich habe die Tür aufgemacht. Eu abriu a porta, Jacqueline. Eu abriu a porta. Ich habe die Tür aufgemacht. Also, wer hat die Tür zugemacht? Wer hat die Tür zugemacht? Wer hat die Tür zugemacht? Ich habe die Tür zugemacht, Jacqueline. Ich habe die Tür zugemacht. Vocês estão entendendo? É muito simples, pessoal. Parece ser difícil, mas não é. O que você deve fazer é focar bastante na pronúncia. É importante você pronunciar corretamente para ficar um alemão mais bonito e mais fácil de ser entendido. Oi, Tassi Castro. Que bom que você está aqui. Mas so good. Como pedir para alguém abrir a porta? Eu vou falar para o Tassi Castro. Falar Tassi Castro. Machst du die Tür auf? 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 Lembra que eu expliquei para vocês que perguntas, o verbo vai para frente. Perguntas, o verbo vai para frente. Ou machst. Machst. Ou machen, né? Eu falo para a Mércia. Mércia. Machst du die Tür auf? Mércia, abre a porta. Machst du die Tür auf? Machst du die Tür auf? Machst du die Tür auf? Ok? Ou eu posso falar mais bonito ainda. Eu falo Fran. Machst du bitte die Tür auf? Fran. Machst du bitte die Tür auf? Machst du bitte die Tür auf? Ok? Also, eu falo Fran, você abre por favor a porta. Machst du bitte die Tür auf? Ok? Also. E como pedir para alguém fechar a porta? Como que eu falo assim? Ei, tu, Joana, fecha a porta aí, por favor. Vamos pegar aqui a Angela. Tu, Angela, fecha a porta aí, por favor, Angela. Vou falar para a Angela. Angela, machst du die Tür auf? Ei, Angela, machst du die Tür auf? Fecha a porta, Angela. Ou eu posso falar, Angela. Angela, machst du bitte die Tür zu? Fecha, por favor, a porta. Angela, machst du bitte die Tür zu? Ok? Como pedir para a Angela abrir a porta? Angela, machst du bitte die Tür auf? Abre, por favor, a porta, Angela. Machst du bitte die Tür zu? Angela, por favor, fecha a porta. Atenção, pessoal, olha, mach, aqui, machst, machst, machst du bitte. Mas quando você vai fazer a pergunta, você não fala, machst du bitte, ou machst du die Tür auf? Não, você fala, machst du bitte. É como se o T desaparecesse. Machst du bitte die Tür auf? Machst du bitte die Tür zu? Machst du bitte die Tür zu? Machst du die Tür zu? Não vai falar, machst du die Tür auf? Machst du die Tür zu? Assim não fala, tá, gente? Eu posso falar também da maneira como a Angela escreveu. Kannst du bitte die Tür zu machen? Ou da, kannst du die Tür zu machen? Você pode fechar a porta? Você pode abrir a porta, né? Kannst du bitte die Tür auf machen? Você pode, por favor, abrir a porta? Kannst du bitte die Tür zu machen? Você pode, por favor, fechar a porta? Se eu olho para a Angela e falo, Angela, mach bitte die Tür auf. Eu estou falando, Angela, abre a porta, por favor. Mas se eu falo, Angela, kannst, kannst du bitte die Tür auf machen? Você pode, por favor, abrir a porta? Vocês estão entendendo? As duas maneiras estão corretas, só é diferente de falar, né? Uma eu estou falando, por favor, abre a porta, estou com calor, seja lá o que for, né? E outra eu pergunto, você pode, por favor, fechar ou abrir a porta para mim? Also, kannst, 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 vamos fazer devagar. Kannst, 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 kannst du bitte, kannst du bitte die Tür auf machen? Você pode, por favor, abrir a porta? E a outra maneira é, mach bitte die Tür auf, mach bitte die Tür zu. Ou, machst du bitte die Tür auf, machst du bitte die Tür zu. Ok? Ist das klar bis jetzt? Habt ihr verstanden? Vocês entenderam? Habt ihr verstanden? Sehr gut. Super. Also. Uma pergunta. Atenção. Essa aqui já é bem legal, essa pergunta. Você, com certeza, vai usar. A Angela vai usar com o marido dela já hoje. Angela, hoje você usa essa pergunta aqui com o seu marido, tá bom? Você já pode começar já praticando hoje. Atenção. Wer hat den kühlschrank aufgemacht? Wer hat den kühlschrank aufgemacht? Kühlschrank? Quem abriu a geladeira? Wer? Wer é quem? Wer? Quem? Wer hat den kühlschrank? Oh, kühlschrank. Kühl... Oh, l... Kühlschrank. Kühlschrank. Parece difícil, né? Concentra. Foca. Atenção. Kühl... Kühl... Wer hat den kühlschrank aufgemacht? Quem abriu a geladeira? Marciel Barbosa. Wer hat den kühlschrank aufgemacht? Marciel. Mercia. Wer hat den kühlschrank aufgemacht? A Angela disse... E tudo que ele abre, ele não fecha. O marido de vocês são assim também? Sim. Sim. Aqui em casa é a mesma coisa. Deixa a gaveta na cozinha aberta, eu vou lá e me machuco com a gaveta, né? Nessa... É assim. Eu já disse pra ele que um dia eu vou parar no hospital. Oi, João, velhino. Que bom que você tá aqui. Asso. Gente, preste atenção. Kühlschrank é meio difícil assim. Mas você consegue. Você tem que treinar várias vezes. Pratica várias vezes. Porque tudo tá aqui na sua língua, tá aqui nos seus lábios. É complicado, eu sei. Mas se você treina várias vezes... Se você tá aqui aprendendo comigo, Tá? Ok? Maneiro? Depois acabou. Depois nunca mais eu quero saber de alemão. Agora eu vou fazer segunda-feira. Quando eu já quero ir e voltar de novo. Aí sim, você não vai aprender. Você tem que passar o fim de semana inteiro com o meu PDF. Estudando o meu PDF. Se quiser, volta aqui na live de novo pra eu escutar bem como é que fala, né? Porque você só vai aprender alemão praticando todos os dias. Ouvindo todos os dias. Senão você pode esquecer. Só assistindo live você não vai aprender alemão, tá gente? Você precisa praticar. Ok? Isso é muito importante. Eu sei disso porque eu já passei por tudo isso. Se eu não praticasse todos os dias, eu jamais ia conseguir falar alemão. Ok? Azul. Pega seu espelho e fala sozinha com você. É igual. Importante você falar. Azul. Ã, ó. Ã, Ã, Ã. Kül... O L é aqui, ó. L, L. Külschrank. Külschrank. Quem conseguiu falar a palavra Külschrank? Escreve aqui pra mim. A Márcia escreveu. Tem palavras que pegamos rápido e outras que tem que insistir. É realmente assim. A Neide Nery tá aqui também. Oi, Neide. Que bom que você tá aqui. A Fran conseguiu. Você é agudo. Fran João também. A Fidelis Pfeiffer conseguiu também. Zé Agudo. Bravo. Você é agudo. Só junto com você. Mais ou menos. Então, tem que treinar. Shirley. Treina que você consegue. Tá bom? Azul. Bravo. Zé Agudo. Então, vocês estão ótimos. Parabéns. Muito bem. Quem não conseguiu, vai treinando. Vai treinando que um dia você vai conseguir também, tá? Azul. Külschrank. É importante fazer L, né? Kül. Não pode falar Külschrank. Tá? Tem que falar Kül. 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 Külschrank. Külschrank. A Kreuzdet escreveu Kleiderschrank. Kleiderschrank. Kleiderschrank é o armário, né? De colocar roupas. Guarda-roupas, né? Kleiderschrank. Eu posso perguntar também, Külschrank. Wer hat den Kleiderschrank aufgemacht? Quem abriu o guarda-roupas? Wer hat den Kleiderschrank aufgemacht? Quem abriu o guarda-roupas? Né? Azul. Wer hat den Külschrank zugemacht? Quem fechou a geladeira? Wer hat den Külschrank zugemacht? Vocês estão percebendo? A frase ficou igual. O que mudou foi somente o auf e o zu. Você só precisa aprender uma coisa. Auf é pra abrir. Zu é pra fechar. Azul. Aufmachen. Zu machen. Auf. Zu. Só isso. Aí você nunca mais vai errar. Azul. O próximo exemplo. Kannst du bitte den Külschrank aufmachen? A Angela. A Angela pode falar pro seu marido. Falar assim. Tu, Schatz. Kannst du bitte den Külschrank zu machen? Você esqueceu aberto de novo. Fecha, por favor, a geladeira. Kannst du bitte den Külschrank zu machen? Ou você pode falar assim. Kannst du bitte endlich den Külschrank zu machen? Ou mach bitte endlich den Külschrank zu machen, Gott ist will. Ok? Você pode falar assim, Angela. Ai, gente. Also, qual a diferença de zu machen e schlissen? Gente, esses dois são sinônimos. Tudo que você pode fazer zu, né? Tudo, tudo. Also, se tu zu machen kannst, kannst du auch schlissen, né? Tudo que você pode fazer zu machen, você pode também schlissen. Entendeu? Also. Ok? Gut. Also, gut. Aja, eu acho que falo para o Dela hoje. Tu, Schatz, kannst du bitte den Külschrank zu machen? Schatz, mach bitte den Külschrank zu. Ou você pode falar, Schatz, du hast schon wieder den Külschrank aufgelassen. Ih, agora outro verbo, né? Aufgelassen. Aufgelassen, né? Deixou aberto. Não é mais aufmachen, né? Aufgelassen, né? Deixou aberto. Você fala assim, a Angela fala para o marido dela. Schatz, tu hast den Külschrank schon wieder aufgelassen. Mach bitte den Külschrank zu. Fala isso para o seu marido, Angela. Ele vai dizer assim, uau, que legal. Olha só, minha mulher está aí falando alemão comigo. Ok, Angela? Fala aí também para o seu marido. A Neide, né? Ele pode usar isso também. A Neide, não sei se o seu marido deixa tudo aberto também pela cozinha. Por onde passa, deixa tudo aberto. Mas assim, olha, você pode lembrar. Tu hast schon wieder aufgelassen. Você deixou de novo aberto. Schon wieder é de novo. Você deixou de novo aberto. Tu hast schon wieder aufgelassen. Mach bitte zu. Por favor, fecha. Mach bitte zu. Por favor, fecha. Ou kannst du bitte zu machen? Ok? A Neide, né? Nossa, deixa tudo aberto. Deixa tudo, deve ser aberto, né? Esses homens. Gente, a Natasha, a aula de hoje está super. Que bom, estou gostando também. Also, good. O próximo exemplo. Olha aí no seu PDF. Mach bitte den Mund auf. Mach bitte den Mund auf. Imagina que você vai no dentista, aí você senta lá na cadeira, lá, deita lá e o dentista vai falar pra você. Mach bitte den Mund auf. O que que é isso? Mund é boca. Mund, mund, né? Você vê que eu não falo mund, né? A gente não fala mund, não é mund. É como se tivesse um T, né? Olha aí no seu PDF, tá escrito M-U-N-D. Mas quando a gente fala, a gente não fala mund, a gente fala mund. Mund. Como se tivesse um T. Mund. Mund. Mach bitte den Mund auf. Mach bitte den Mund auf. Mach bitte den Mund auf. Ganz genau. Sehr gut, Leute. Bravo. Abra a boca. Sehr gut. Abra a boca, por favor. Sehr gut. Mach bitte den Mund auf. Como é que eu falo pra fechar a boca? Mach bitte den Mund zu. Mach bitte den Mund zu. Abre a boca. Mach bitte den Mund auf. Fecha a boca. Mach bitte den Mund zu. É muito simples, né? Isso é bem fácil. Mach bitte den Mund auf. Eu vou dar comida pra minha filhinha, né? Colocar na boca. Aí eu falo assim, Tamara, mach bitte den Mund auf. Tamara. A Tamara tá lá. Minha filha é de dois anos. Tamara, mach bitte den Mund auf. Ela não quer, né? Tá tudo bem, Angela. Tô entendendo. Não tem problema não. Also, mach bitte den Mund zu beim Kauen. Was ist das? Wer weiß? Mach bitte den Mund zu beim Kauen. Mach bitte den Mund zu beim Kauen. O que que é isso? Kauen. O que que é Kauen? Vamos ver se alguém sabe. Machigaz. Seja gut. Bravo. Que não. Muito bem. Às vezes a gente tá comendo, né? A gente tá comendo, as crianças estão lá, começam a falar, né? Mastigando. Eu falo, tu, Henrique, mach bitte den Mund zu beim Kauen. Mach bitte den Mund zu beim Kauen. Fecha a boca enquanto estiver mastigando, né? Seria assim traduzindo para o português. Feche a boca enquanto estiver mastigando. Mach bitte den Mund zu beim Kauen. Ok? Kannst du bitte den Mund zu machen beim Kauen? Pode ser assim também. Kannst du bitte den Mund zu machen beim Kauen? Você pode, por favor, fecha a boca enquanto estiver mastigando. Ou você fala, fecha a boca enquanto estiver mastigando. Então, mach bitte den Mund zu beim Kauen. Hum? Tá bom? Also, gut. Also. Ich mache... Ah, Achtung. Foca aqui. Gente, isso aqui é muito importante. Isso aqui é um erro. É um erro muito cometido para quem tá iniciando agora o idioma alemão. Pelo amor de Deus, foca aqui em mim. Presta muita atenção no que eu vou falar agora, pois essa informação é muito importante. Achtung. Also. Ich mache... Ich mache den Ofen auf. Ich mache den Ofen auf. Eu vou falar errado agora. Ich mache den Ofen auf. Ich mache den Ofen auf. Vocês estão percebendo que eu falei Ofen? Eu falei Ofen. 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 Essa é uma informação importantíssima. Você precisa gravar isso na cabecinha de vocês. Ofen é o forno. Ofen. Né? Ofen. Ofen. E Ofen. É aberto. Quando alguma coisa está aberta. Tipo, die Tür ist offen. Achtung, die Tür ist offen. Nunca fala die Tür ist offen. Gente, se escreve praticamente igual. A única coisa que muda é que em uma palavra tem um F, do jeito como a Mercia escreveu, a Mercia escreveu O-F-E-N, e a outra palavra tem dois Fs. Essa palavra que a Mercia escreveu, que está no seu PDF, que só tem um F, você fala offen. Quando tem dois Fs, você fala offen. Die Tür ist offen. Nunca fala die Tür ist offen. Pelo amor de Deus, tá, gente? Isso é um erro gravíssimo, ok? Also, ich mache den Ofen auf. Eu abro o forno. Não fala ich mache den Ofen auf. Isso não faz sentido, tá bom? O alemão vai ficar assim. O que você está querendo dizer mesmo? Não entendi. Ich mache den Ofen auf, o que é isso? É offen. Esse erro eu cometi por muitos anos na minha vida. Até que um dia meu marido falou pra mim, Jaqueline, pelo amor de Deus, não é offen. É offen. Die Tür ist offen. Eu, ah, tá bom. Eu não conseguia entender que parou. Eu não consigo entender. Não vejo diferença. Aí ele falou, preste atenção. É offen, offen. Offen, offen. É um erro gravíssimo. Pra gente pensa assim que não é nada. Mas imagina, você fala pro alemão falar assim, ah, ich mache den Ofen auf. Tá errado. Você tem que falar, ich mache den Ofen auf. Se eu falo, ah, die Tür ist offen. Não, tá errado. Preste atenção. Se eu falo, die Tür ist offen. A porta é um forno? Hã? Que isso? Vocês estão entendendo? Você tem que falar de Tür ist offen. A porta está aberta. É importante você anotar esse detalhe, pois essa informação, gente, é importantíssimo. Esse erro é cometido por muitos que estão agora aprendendo o idioma, né? Porque a gente não sabe, né? A gente não sabe que existe uma diferença. Só tem uma letra que diferencia uma palavra da outra. Uma é com um F, a outra é com dois Fs. Como é que eu vou saber, né? Então agora você nunca mais erra, pelo amor de Deus. Also, ich mache den Ofen auf, ich mache den Ofen zu. Eu abro o Forno, eu fecho o Forno. Ich mache, nein, die Tür ist offen. A porta está aberta. Ok? Also, gut. Ich mache das Fenster auf. Ich mache das Fenster auf. O que é Fenster? Fenster é a janela. Fenster. Ich mache das Fenster auf. Eu abro a janela. Ich mache das Fenster zu. Fenster, Fenster. Also, ich mache die Schublade auf. Ich mache die Schublade zu. Eu abro a gaveta. Eu fecho a gaveta. Schublade é gaveta, né? Schublade, gaveta. Schublade, Schublade. Schublade. Gente, eu ainda percebo pelos stories que vocês fazem que ainda tem muito erro nesse SCH. Sch. Não é... Como é que é? Schublade. Não é Schublade. Imagina que você está pedindo para alguém fazer silêncio. Sch... Messia. Sch... Angela. Sch... 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 Schublade. Sch... Schublade. Sch... Schublade. Ok? Imagina que você tem um Schisch. Ok, pessoal? Also, ich mache die Schublade auf. Ich mache die Schublade zu. Eu abro a gaveta. Eu fecho a gaveta. Ich mache den Schrank auf. Ich mache den Schrank zu. Eu abro o armário. Eu fecho o armário. Den Schrank. Den Schrank. Tudo que for der... Porque você sabe... Não sei se você sabe, né? Mas o Schrank... Ele é der. É der Schrank. Quando ele passa aqui para o acusativo. Isso aqui é um acusativo. Aí ele fica den. Por isso que eu falo den. Tudo que for masculino, você vai fazer... Você vai colocar para o den. Oh, Kühlschrank. Der Kühlschrank. Então fica den. Ich mache den Kühlschrank auf. Ich mache den Kühlschrank zu. Schublade ficou die... Por quê? Porque die... É feminino, é die Schublade. Então ficou ich mache die Schublade auf. Ich mache die Schublade zu. Sehr gut, Angela. Der é igual... Den, no, Akkusativ. Ok? Es ist o Akkusativ, o Nominativ, es ist o Dativ, o Genitiv. Nesse caso, a frase está em Akkusativ. Also, ich mache den Schrank auf. Ich mache den Schrank zu. Ich mache das Buch auf. Ich mache das Buch zu. Also, das Buch. Ich mache das Buch auf. Taberto. Auf. Aufmachen. Ich mache das Buch zu. Das Buch. Já no caso, ele é neutro. Ok? Ok? Está bom, Neide. Já estão acabando, Neide. Um beijo, Neide. Até já. Boa noite. Also, ich mache den Schrank auf. Ich mache den Schrank zu. Ich mache das Buch auf. Ich mache das Buch zu. Ich mache die Flasche auf. Ich mache die Flasche zu. Eu abro a garrafa. Eu fecho a garrafa. Flasche é garrafa. Ich mache die Flasche auf. Ich mache die Flasche zu. Eu abro a garrafa. Eu fecho a garrafa. E com isso, você aprendeu a dizer que abre e fecha alguma coisa. Está bom? Essa foi a live de hoje, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Eu desejo a vocês um maravilhoso fim de semana. E a gente se vê, então, na segunda-feira, online, né? Aqui, ao vivo. Quero dizer, ao vivo. Porque tem vídeo lá no YouTube. Vai ter vídeo aqui no Instagram. Vai ter vídeo lá no Telegram. Vídeo no Facebook. Tem vídeo em todo lugar. Mas live, né? Online. É online. Ao vivo. Somente agora, na segunda-feira. Ok? Depois, deixa para mim no comentário. Lá, depois, no post que eu vou fazer no feed. Escreve para mim lá uma frase. Tipo, esmache den schrank auf, esmache den schrank zu. Coloca para mim lá um exemplo. Tá bom? Escreve lá bonitinho nos comentários. Esmache den schrank auf, esmache den schrank zu. Ok? Faz assim. Eu abro, eu fecho. Eu quero que vocês escrevam esse comentário lá no feed. Para eu ver que vocês realmente aprenderam. Escreve lá nos comentários para mim. Eu sempre coloco um post lá. O que você achou da live? O que você aprendeu da live? Hoje, você vai escrever nesse post um exemplo. Tá ouvindo, Angela? Você também, Angela. Um exemplo. Esmache den schrank auf, esmache den schrank zu. Oder ou esjabe auf gemacht, esjabe zu gemacht. Tá bom? Só para eu ver que vocês aprenderam mesmo. Ok? Good. Bom fim de semana, galera. A gente se vê, então, na segunda-feira ao vivo. Tchau. Um beijo. Daniela, você também, Daniela. Escreve lá depois, no meu post lá, um exemplo. Tá bom? Você também pode fazer stories. Que você, Daniela, você sempre arrasa nas stories, né? Quem nunca fez? Faz também, que eu vou adorar saber. Ver vocês falando, porque eu gosto de ouvir, né? Para eu ver se vocês estão pegando a dicção correta, a pronúncia correta. Então, quem tiver vontade, faz um stories. Esjabe den schrank auf gemacht oder esjabe zu gemacht. Auf gemacht oder esjabe zu gemacht. Só para eu ouvir a dicção de vocês. Tá bom? Quem quiser. Ok? Stories, eu adoro, porque eu gosto de ouvir vocês falando. Tá bom? Good, pessoal. Um grande beijo. Tchau.